Voltamos de bom na novelinha Bom gente, acho que invadiu o QG do Seio Intidou né, agora aqui virou tipo uma filial né Aqui era a base deles, agora eles tomaram lá do clã-túdio Então bora, bora Ué, ainda é, quartel general, lá quer uma série, sei lá, enfim Tem várias Caímos na trap Olha aqueles mesmo cacicheu o saco do... O que é isso? 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 Ataria? Vocês viram esse inimigo? Isso é o Kiryu Kazuma O que é o Kiryu Kazuma? Caralho! Mano, tá vendo? Eu acho que o jeito é que é que é feito. O que é isso? Ei! Você é um homem! O que é isso? Eu vou pegar tudo! Oh? Eu acho que tem com a confiança. O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo isso! O título é O que é que eu acho que é que é muito ruim! Mano, esses caras aí, pô, parece que nem tomaram café da manhã já tem uns três anos, tá? Pô! Eu vou pegar tudo! Eu vou pegar tudo! Eu vou pegar tudo! Eu vou pegar aqui uns bosta qualquer deram uma surra no Kiryu! Entendi, véi! Eu vou pegar tudo! Eu vou pegar tudo! É, lógico, né? Cara, vocês são criaturas que daora, né? Alguém sabe o nome? Eu vou pegar tudo! Tá, bora da surra então, gente. Ó, já dá uma chicotada já aqui, ó, esses caras corte. Meu Deus, isso aqui é muito forte, véi. Tá, dá um abraço aqui no Kiryu. Oxi, põe no outro. Caralho, terrível. Aqui, ó, o bagulhozinho de ajudinha, o que se dá aqui, ó. Aparece o simbolozinho, eu não tinha reparado ainda, véi. Muito bom, né? Muito bom. Resistência, é? Tá, porra, Headshot. Não, mas às vezes fazia essa bagulha da voadora aí, tá ligado? Aí, tipo, antes era aleatório, não aparecia a parada, é isso, então? Ok, já fazia, eles faziam essas paradas aí, tá ligado? Ó, a luz? Não, esse é a de luz, né? Tá ligado nesse cara aqui? tá mais perto aqui chegou boa e aí tem um cego do zóia ali muito legal isso aqui velho se me engano libera no level 30 de amizade algo assim eu não sei se fazia mas eu não tinha visto ainda o símbolo em si tá ligado ó vendo bastante minério ali para fazer uma cidade mineira ou não sei mas lá na live passar aparecia eita a nascida suíteru de dita na da hora do oi o e a susana aia que curta eu tenho que o leitor eu moro Eu não tenho certeza de que você está maluco. Se inscreva no canal. Talvez é o cara do Hanawa. É o cara do Zippa. Você não se conecta? O Heitor está me ligando quando é de madrugada aqui, né? Olha lá, fica surpresa que não tem. Mas surpreendentemente ele parou com isso. Depois que eu... Coloquei lá no Não Perturbe. Ué... Mano, nem fudendo que esse é o fim do capítulo. Ah, eu podia ter terminado aqui ontem. Vai ter que ficar tudo. Ah, droga. Eu estava pertinho no final do capítulo. Pô, é que eu achei que a gente ia invadir o... A parada, tá ligado? Ia ter mó treta violenta. Ai... Oh, boy. Pô, agora eu nem vou parar o vídeo, né? Vamos continuar daqui. É, eu estou com um time muito ruim, velho. Uso. Mulher cabeça dura. Eu acho que o capítulo em japonês chama só mentira, tá ligado? Se eu tiver lido direito. Enquanto isso, não... Não, não, não... Não, não, não. O próximo da minha pedra chegou. Oh Oh Mas agora eu estou com a rede de pessoas. Eu sou uma pessoa que me chamou de amigos. Eu acho que é que você vê que as pessoas que são de qualquer pessoa. Como você vê que as pessoas que são de qualquer pessoa? Eu tenho mais de 5 mil reais. E? O que é isso? É incrível! É um bom! É um bom! É um bom! Então você já usou algo sobre o jogo? Pô, tem que aprender a fazer isso aí, velho. É, não, né? Não. Galera, galera, olha lá. É, não. É... Tem que virar parceiro primeiro, né? Aí é cheio de requisitos. É... 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 A gente tem que descobrir alguma coisa logo sobre a Kani-san. Parekana não pode alcançar eles antes da gente. Tá, vamos ver aquela senhora tatuada sabe alguma coisa, bora. Influência de Bryce levou os barracudas a nível maiores de agressão. Os inimigos vagando por Onoru ficarão bem mais fortes. Também há novos tipos deles, tome cuidado. Beleza. A gente não pode falar, mas a gente tem que vermelho. 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 Mas se a gente gostou, a gente tem que vermelho. Então, a gente tem que vermelho. Se bem que a gente ainda procedeu no tempo. Aí, level 28 aqui, pô. Foda, mano. Caralho, é assim que no Rio de Janeiro, gente? Você olha pro lado esquerdo, bandidagem. Olha pra direita, bandidagem. Caralho, velho. Caralho, velho. Mano, já tá tudo... Tudo... Já aqui, ó. Vermelho, velho. E agora, velho? As notícias da vista. Pois é. Barra-cuda, né? Que merda. Temos que arranjar outros... Ah, então. Vai ter que ir aqueles bagulhinhos. A gente ficar desviando da galera. Não tem essas missãozinha, né? E agora, velho? O que eu faço, mano? eu vou lutar aqui no fio de bom ó a hora para pegar um dinheirinho aqui né ó e a marca e dá para enfrentar ainda tá vermelho né porra é verdade tá se eu queria o mano e ainda tá do nosso nível né aí a gente tem outro bilhão de bolhas ainda a mas não é o chicote da da sonri né velho só pegou em um oi caralho que susto nossa tá muito alto velho tá com alto caralho nossa pior que falei falar eu diminui lado de 36 meses né o sub o volume a galera tomou um susto de a madrugada falhava vou aumentar esse do tier 3 né que é mó caro né mano mó raro até porra toma no cu é que arrependimento velho afi maria velho caralho nossa dá até um quintinho aqui mano nossa senhora velho ai meu deus eu tinha aumentado para ouvir música lá do pq mano volume aqui no pc caralho e ainda esse alerta do do metal gear né cara e eu já falei para vocês que tipo por um dos jogos assim eu nem manjo muito tá ligado só serei mais uma vez mas tipo não lembro muita coisa assim tá mas não jogo da minha vida por muito tempo assim que eu falar caralho jogo da hora era metal gear solid velho primeiro mesmo não joguei o dois não joguei o três não joguei o quatro é o que tinha no playstation lá cara e porra ele me traz umas lembranças muito boa mas um trauma um trauma mesmo cara essa porra de som de alerta aí do metal gear cara que tem aí no sub no sub tier 3 tá aí ai 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 tinha um memory card que prestava, né? É uma das coisas que mais dava problema, né? Aí sem saber... Sem saber o que era coisa original, falso. Aí comprava memory card falso e aí pra surpresa de ninguém não prestava, né? Ou seja, eu vivia... Jogava Master League do Win Eleven 4 lá sem memory card, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu sou doente, velho. Mas, pô, é isso aí, cara. Nossa, essa porra de se alerta tão alto fez eu lembrar da minha infância, velho. O que que é isso, cara? Ai, mano, na hora, ó. Nossa, aí eu tirei os bagulho, né? Passei, pô, virou uma bagunça. Aí tá tudo aqui, cara. Nunca tive problema com memory card do Cameloche? Cara, é abençoado, então, hein? Meu Deus. Aí comprar a controla do Camelo também aqueles transparentes lá e... Pô, dá uma problema também. É, tristeza. Pô, quando vai vir um bagulho da hora aqui? Ah, mano, mó preguiça de equipar a galera de novo. Pior que você coloca aqui o melhor equipamento, ele não equipa os acessórios, né, velho? Pô, eu nem sei o que eu boto aqui, mano. Acho que vou aumentar. Isso aqui aumenta 20 de defesa. Parece bem bom, né? O dela, acho que é bom colocar um... Nossa, aqui aumenta 60 o PV. Ah, eu não vou tirar do Namba. Depois eu vou ter que colocar de novo. Provavelmente eu vou esquecer, tá, né? Esse aqui é o quê mesmo? Aquele, tipo, ó, tem ali ataque, defesa, magia. Aquele símbolo ali é do quê mesmo? Cadê? Não tem alguma ajuda aqui, velho? Ah, é vontade. Vontade é resistência, né? A magia. Ah, então eu vi aqui agora, eu vi aqui agora. É resistência à magia, né? Acho que vou botar. Nossa, parece bom, né? Sei lá. É defesa mágica, né? Mas mais fácil de falar, né? Tá. Ok, vai. Tá ruim, mas tá bom. Vou ensinar esse salto com o Sparky. Aliás, eu demorei um pouquinho, porque eu tava brincando com o Sparky. O Sparky dá uma dó, cara. Às vezes que, tipo, ele via assim, que eu tava lá. Aí fiz um carinho nele, ele já foi correndo, velho, procurar a bolinha dele, velho. Inseparável dele lá. Pra brincar com ele, velho. Aí não dá, mano. Tem que brincar um pouquinho com ele, velho. Não foda, cara. Cara, se depender do Sparky, cara, era o dia inteiro brincando de bolinha, velho. Só que, às vezes, quer que eu fique correndo atrás dele, velho. Fim doido. Nunca tive problema com o memory card do perigo. Caraca, mano. Fechou um fornecedor muito bom, hein? Os que eu comprava lá, era na Santa Efigênia, ou na 25 lá na... Nossa. Eu nem sei se existe ainda. Mas pra quem é de São Paulo, é lá, Galeria Pagé. Caralho, mano. Lá era o paraíso. Ai, velho. Eu sei que o chinês que era dono lá, eles... Pra surpresa de ninguém, né? Acho que... Tá envolvido um monte de crime. Acho que foi preso, sei lá. Não sei que fim nevou, não, velho. Não sei nem se existe ainda, velho. Já que eu tinha uns... Uns 10... Caralho, pensando bem, mano. Acho que uns... Com 9, 10 anos, eu ia sozinho lá, velho. De busão. Não era tão perto, tá ligado? Caralho, velho. Nossa. Caralho, ocorri uns perigos que eu acho que eu... Meu Deus, cara. Eu ia sozinho na Galeria Pagé, tá ligado? No Centrão lá de São Paulo, velho. Hoje tá tomado pelos cracudos tudo lá, né? Mas... É que eu aprendi a pegar busão muito cedo, né? Porque ia pra escola de busão. Então, eu nem perguntava pra minha mãe se eu podia ir. Então, às vezes, nem sabia, velho. Eu só ia, tá ligado? Passava por debaixo da catraca lá, né? E... É que eu acho que eu teria medo de ir, tá ligado? Do tanto dia que a gente vê notícia triste. Ai, ai, ai. Eu gostava muito de ficar... Mesmo sem dinheiro, às vezes, tá ligado? Eu ia assim, ali, o Santo Efigênia, que hoje é o point lá dos cracudos, né? Galeria Pagé. Aí, depois, um pouco mais velho. Galeria do Rock, tá ligado? É, então, tipo, eu não tinha noção nenhuma, né? É, então, tipo, por isso que eu ia hoje... Sei lá, nem passava pela minha cabeça os perigos, né? Que poderia enfrentar, tá ligado? Nossa, se minha mãe soubesse, aí, acho que ela ia ficar maluca. Coitado. Tá, beleza. Bom, tá dando pra gente ir, por enquanto, né? Do jeito que tá indo aqui. Matriarca de ferro. Tomando o mínimo cuidado, até tranquilando por lá. Acho só, parece que tá com algum problema na Santo Efigênia mesmo, né? Dependendo ali da rua que você entrar, pode meio que se lascar um pouquinho, né, não? Qual que era o dela mesmo? De ajuda? Ah, tá. E aí, gente? Em termos de gameplay aí, Saeko ou Chitose, velho? A Saeko de Idol... Ah, o que dá pra ela virar Idol ou a Chitose, velho? Caraca, aquela classe é muito boa, né? Eu sou forte, velho. Se não for a melhor, né? O meu personagem não se mexe no combate assim, em jogo. Tem alguma config que se faz isso? Como assim, mano? Não, ainda é por turno, ó. Tem que escolher, mas você pode se mexer assim. Oh, agora que eu vi que o... Quem que é o próximo? É esse mano aqui? Pô, acho que eu vou matar ele. Caraca, vamos lá. É esse não? É esse não? É esse não? É esse não, né? Simba! Caraca! 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 Você escapa e não vai atacar o Tomizawa? O inimigo é esse! O inimigo é o inimigo! O inimigo é o inimigo! A gente tem alguma cura com ela? A chuva de coco que eu peguei da outra classe. O inimigo é o inimigo! Vamos lá para o vampiro. Vamos lá! É meu! É meu! É meu! O Leica Dragon 7 também mexe! Você pode mexer assim também. Eu não me engano. Cadê aquela skill lá? O que é isso? O que é isso? Sobe o PV! Ah! Mexe sozinho? Com o 7? Caraca! É mesmo! Nossa! Para mim era a mesma coisa! Cara! É estranho falar que o 7 foi o primeiro que eu joguei, né? Faz pouco tempo! É anterior desse! Mas foi o primeiro! Depois teve um monte! Ele é o mais antigo que eu joguei! Olha que loucura! Está bem! Estamos juntos! Nossa! Eu li Marcelo! É Marcelo! Caralho! Estou lendo muito torto! Meu Deus do céu! Cara! Vamos ali! Agora que eu vi que a gente não tem táxi! Vou colocar aqui o bagulho pra eu saber pra onde eu tô indo! Vou colocar aqui o bagulho pra eu saber pra onde eu tô indo! Vou colocar aqui o bagulho pra eu saber pra onde eu tô indo! Nossa! Eu tô muito ali! Mar... 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 Nossa, cara! Aí é foda! Cadê? Qual que é esse aqui? Ah... Inimigos... Aria! Um... 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 Uau! Boa! Boa! Ah! A gente perdeu aquela... Em área pica lá do... Do... Do Namba, né, velho? Do fogo! Por que é que eu bati aqui no de defesa, né? Calma aí, gente! Já já eu acordo, mano! Já já eu acordo, mano! Tô cometendo um monte de erro aqui, velho! Tô... Cara, eu acho que foi o alerta do Sage, velho! Tô... Tô meio perdido até agora! Tem alguém fraco contra água aí? Tô... Queria agora tivesse a Fuka pra falar a fraqueza de todo mundo, ó... Ó... Uh... 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 Krawl! Por que alguém chamaria... Mas sei ó... Precisa ser o nome da pessoa... Ih, não duvida que tenha, não! É, homenagem à cidade, velho! Sim! Precisa ser o nome da pessoa... Seu nome é Warevstar Oshiki? Sim. Desculpa aí, Warevstar Oshiki Silva. Esse é o meu novo peito. Tá trancado ali. Tá foda, hein? E o Resolve, dá pra ir aqui? Vou te curar. Nossa, não dá nem pra ir no Resolve, velho. Caraca, mano. O que você está olhando? Warev da Silva, entendi. Pera, gente. Ah, tá. Não dá pra ir lá. Deve ter batido, Gunnar, querido Muskan. Ok. 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 Tá bom. Tem o nome dele lá? Aqui acho que é o capeta lá no... Brasil. Clube da morte, olha lá. Aqui Zé do caixão pô, o outro lá. que teve a entrevista com o padre que medo todos os anos não é não é ele não mas o Toninho do diabo é do Ernst Renato não mas tem um outro lá que ia no programa acho que ele teve até junto com o Henri Cristo lá esse programa esquisito do Brasil Toninho do diabo mesmo alguma coisa assim e pode samurai só que eu gastei um monte para fazer essa arma aqui né o cara e o bom que o dinheiro do Kirill tá aqui com a gente né e essa aqui no bom dá para comprar né e é mais forte que do que a gente tá usando mais a gente investiu pesado né E aí e aí E aí e tem que ser por cima aqui ó o é uma coisa que eu não vi ainda eu não sei onde vendeu os itens E aí eu vou juntar os três milhões o mas tá falando desse jogo aqui eu morro e analógico em horas lá tá pode crer o que e o que você o cara para não voltar spoiler zinho aí para nós mas ai tá no sete o sete é a empresa lá po qual é ele te anda aí sem bem lá o It ban coro de um lá ser Vamos, o que vai fazer? Vamos, o que vai fazer? Vamos fazer! Beleza! Fique bem! Fique bem e pegue a descarga! Vamos, vamos. Isso é meu. Que delícia. Mas quem tava falando do combate era o Marcelo, pô. Maceió. Empresinha junta muito dinheiro. Você vai ficar zilionário. Não era o Marcelo que tava jogando? Caralho, acho que eu tô confundindo tudo já. Não era o Mota mesmo? Não, pera. Ah, sei lá, velho. Isso aí. Ele tá no set, então. No set, então, que não se mexe. Porra, mano. Ah, sei lá, gente. Nossa, deixa eu tomar mais café aqui pra ver se acorda. Ah, tá. Tudo começa com M, né? Ó. Preparem, pessoal. Bora. Ó, são track e pica lá. É desse ganjô aí, né? Ganjô. 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 Saudade de cotada, mas isso aqui também foi bó, porque tá todo mundo pegando fumo. Eu vou ver ainda da Shopping aí também. Ah, tem morto. Caraca. Caraca. sobe a tona vamos ver muito bom muito bom é o a 9 a a a 2400 pouco aqui como se fosse os dois milhões lá do Japão Vamos continuar a nossa jornada aqui, bora. Queria passar num restaurante. Tem algum aqui, velho? Tem um ali, mas depois eu vou ter que subir de volta, velho. Ronaldinha? Sai daqui, maluco! Ai, ai. Capitulou. Acho que sete ou oito, sei lá. Acho que é oito. Sete? Sim. Sete ou oito. Oxi. Galera, tá longe pra caramba, tá ligado? Você acha que eu sou estúpido? Nove? Já já a gente resolve isso aqui. Só dar uma pausa ali. A gente vê. Só o carro empurrando o cara, velho. Pancada violenta ali, velho. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco de descanso. Obrigado. a diferença é para a cura da saia por a foda e aí e aí e aí e aí o capítulo 9 gente e como eu disse antes ó e não dá para descer aqui e aí não vai dar para ir para um restaurante velho nem tinha porcaria aqui a mora a rua do rio o que deve ser perigoso então o acete milica a ita z tênis corrida e aí e aí carai mano é muito bandido e tem um tarado no meio velho não dá porque tá meio lascada aí e aí e aí na maninha e aí e aí e aí e aí o combustível não sei se vai ser uma boa agora não e aí e aí o grupo do que está muito mais forte né e aí 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 ele e aí . . . Tá pegando o fogo? e aí isso é jovem e aí já é e aí e aí e aí e aí e aí porcaria azul e aí 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 e aqui ó dá para vender e aí e aí vendeu uns itens e aí 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 eu queria encontrar um lugar que assim para a gente vender os bagulho o que é só para vender não cara uma aba só para isso o dia ter né bom eu ver do tipo recente que pulando na caralho não é possível Bom Finalmente vendeu esses pratos aqui, né? TV, gatinho Pituca Ai, ai Nem tinha tanto assim Peraí, o que ele vende? Aloha! Nossa, ele vende... Ah, ele vende chave, mano Cara, acho que eu vou comprar umas... Sim É o que deu pra comprar Muito obrigado Peraí, que eu acho que eu vou recuperar uns PE aqui, mano Ou PM, sei lá Cada jogo chama de um jeito Ah, mana, mana Ah, tá de boa até Vambora Sem saída, vocês vão escapar Vamo, vamo strip Que isso? Oh, verdade, né? Tinha que guardar dinheiro, né, Kim? Vamo com o dinheiro do Kirill aqui, tá ligado? Ah, tá ligado Tá ligado É Begin Não, não, não! E, por que você vai fazer? Não, não! Não, não! Toque-mea merda, isso aqui. Mas tá bom. Ah, paralisou o Itch, nem f***. Ah, pelo menos aplicou sangramento em um trouxa ali, ó. Não tem medo de perder. Ah! Ah. Não tem medo de perder. Ah! 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 Vamos, Faxhoy. Você está fazendo a sua hora. Eu não sabia. Não se tome. Não se tome. Ah! 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 Tadinha, velho. Você não vai pegar nos caras, velho. Você não vai pegar a sua? Você não vai pegar ela. Você tem que pegar. Você tem que pegar? Você tem que pegar? O que você tem que pegar? Perfeito. Eu vou vir aqui. Se você não me derrubou a meca, eu vou desesperar. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Com certeza. Vamos lá. E ai todas? Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É minha. É o meu. É isso. Eu vou me dar uma vez. Eu vou me dar uma vez. Eu não estou me desculpando. É o ciclone do Yaido. O que é isso? o barril vai ser mais rápido barrendo tudo parece ser bom cara, vou guardar dinheiro bem, é verdade, né agora, o blyce é que o barracuda e gandjou o que é que eu como é que eu vindo para o Blyce né e Caralho, vou ter que ir por aqui? A gente podia fazer a dungeon, né, velho? Será que é onde eu vou achar o caixa eletrônico agora, né, velho? Fazer a dungeon pra upar, ó. Mas por enquanto tá dando pra ir, né? O que é que eu vou achar? Vou ver até onde. O que eu vou achar? Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se você gostar de comer um pouco, você vai comer um pouco de água e carne. É uma coisa mais poderosa. Se eu for a dor de um pão, eu vou fazer um drink de harçomis de jimiter. Você vai se calar e vai ser mais saudável. Você tem um problema de fazer um pão quando você for a dor de um pão. Eu vou pensar em algo. Ah, vai dar certo sim, confira. Cara, você é um idiota, né? Muito obrigado. Nossa, aqui diminui bastante a embriagueira. Aqui ó, água. Bebida pela metade. Nossa, diminui legal mesmo. Acho que vou pegar mais dessas paradas na maquininha, velho. Vamos lá. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui nós vamos. leather para ganharão. Apera. a nossa velha flechada violento dança infernal entendi eu queria fazer alguma dancinha tiktok e aí 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 e até um lugar para melhorar ama lá mas se eu não me engano acho que a gente melhorou bastante né só a gente a demos um upgrade em recente até nas armas do povo aqui do itma o que ia adicionar um novo ponto de táxi ali velho e aí 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 Lhasi e aí e aí tá cabeça da cabeça cara que isso velho achei que é só se bufava aí e aqui Alguém dá alguma coisa em área ali depois. A espada do Ichi tá boa velho, às vezes tá paralisando os caras, então com o bagulho pra obter mais itens dos inimigos, muito bom. A espada do Ichi tá boa velho, então eu vou deixar pra você. A espada do Ichi tá boa velho. 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 Ichi tá boa velho. A espada do Ichi tá boa velho. O que custa só 10? Do nada o samurai com o pé de pato E o que custa? O que custa? Chega! 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 Está ainda... Chega! Está ainda está ficando de bengala? Estava ficando de bengala? O que vai acontecer? Vou para trás... Não, eu não tenho que ir para o seu coração. Eu não tenho que ir para o seu coração. Mas eu não tenho que ir para o seu coração. Eu posso decidir em um golpe. Todos, eu vou ter que me emprestarei. e aí 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 o cara é o Poseidon velho casca aprender a usar o Supremo em equipe golpe devastador pode ser executado com até quatro membros do grupo com medidores de frenesí cheios aperte a ET para ativar o ataque quanto mais membros atacarem juntos maior será o dano Supremo em equipe coisa nova gente aqui achou que tinha acabado Supremo da essência da amizade mas não tem uma data tipo o poder da amizade para ele ali com que lá 1234 no culo ele tá porra rapaz gostei velho isso que faltou é a data né e aqui e aí e aí o sepulcro é para contra e choque e eu vou dar um choque nas bolas dele é a coisa que é a momento a cair algum que a gente não viu aqui um ciclone a área de inimigos Vários inimigos, rasgo sombrio, vou fazer um rasgo no lado sombrio dele, no lado oculto da lua dele. 8 mil dólares. Caralho, já tem que passar no caixa de novo. Do nada, o jogo falou, mano. Começa a ganhar dinheiro aí, vai. Huracão de sabão. A gente tava no perrengue até agora há pouco, velho. Nossa, é que já já não vai receber pra nada esse dinheiro, né? É claro, ué. Quem não gosta? Ó. Ah, o bachã. O bachã, o bachã. Não, porque... O quê? O bachã, o bachã. Esquisito, que é o bachã. O bachã. Se preparar, você vai sair agora. Acho que... a trás dela, é muito legal. Com licença, mas conheço o bolo. A questão seria simples. Ainda chega? Pra lá, no lugar Tudo em seguida. Você tem muito a distância. Acho que eu vou fazer chá de limão. Você quer conversar com as pessoas? Aliás, muito obrigado. A gente até falou aí da moita, mas eu queria agradecer a moita. De verdade, né? Hoje chegou o pagamento lá daquele joguinho que eu joguei, o Fribles. E foi um negócio inusitado, cara. Tipo, não era contrato nem nada. Era tipo os caras, ó. Vai ter aí... Aqueles team fast, né? Falou, ó. Precisamos de média aí de 100 pessoas na live. Você faz aí uma hora e manda o VOD pra nós. Aí eles pagam 100 dólares. Valeu, ué. É, nem contrato nem nada. Tem que, tipo, acreditar na palavra dos caras. Ah, vai uma horinha, velho. Tá ligado? Aí joguei aquele dia. Foi divertido ainda. 100 dólares, velho. Falei, caralho, velho. É que, mano, chega tanta trap, tanta tentativa de gorp, tá? Mas eu pensei, ah, cara, não tem que clicar em nada. Tá ligado? Você baixa direto na Steam e manda o VOD. Tinha um formulário do próprio Google lá. Aquele formulário do Google lá. Que vocês vão ligar, né? E era isso. Falei, ah, cara, se for mentira, tudo bem. Tipo, uma hora só. Vou estar jogando lá com a galera. E de boa, tá ligado? Nem tinha muita fé não, tá ligado? Mas, cara, chegou hoje o pagamento aí. Oi, caralho, mano. Mano, na moral, velho. Sem dói, uma horinha, velho. Nossa, se chegasse mais coisas assim... Já pensou? Um por semana disso, cara. Estaria muito feliz, velho. Meu Deus, não precisa nem ser muito. Ah, sim, deu bom, deu bom. Então, obrigado, galera. Tipo assim, a única coisa que eles pediam era a média, né? De 100 pessoas. Aí, ou seja, a moita ajuda a manter a média. Por isso que eu falo, cara. Hoje em dia, eu sou amigo da moita, velho. Moitinha ajuda a gente a manter média no canal. Então, se você não pode assistir, se deixar na moita, já ajuda demais, velho. Galera fala, porra, só pude doar aqui um real, tá ligado? Cara, ajuda muito. Mas, porra, só de deixar na moitinha, velho, já é bom demais. Porque a gente precisa de números, né? Pra conseguir parceria ou oportunidades como essa, tá ligado? Então, sim. Moitinha ajuda demais, velho. Então, seja uma moitinha. É melhor do que não estar na live. É melhor do que não estar na live. Então, sim. Um abraço aí pra galera da moita. Tamo junto. Procuba, vai dormir, velho. E olha, os rapazes do clube estão recrutando. Acho que não cumpriram a cota ainda. Ou seja, tipo, vai ajudar lá pra gente montar outro PC, né? Tipo, dar um upgrade pra gente jogar Dragon's Dogma 2. Ó. Então, é nóis. E na lojinha também, né? Qualquer forma, quando entra coisa assim, aí acaba sobrando às vezes pra lojinha. Então, é nóis. Boa noite aí, olha. Estão... Todos são recrutadores? Ah, e se o trabalho deles é analisar toda mulher que passa por aqui. Podem ser úteis pra gente. Sai da moita. Agora. Você, menina. Valeu. Voltando pra moita. Calma só. Voltou. Tamo junto. E voltou pra moita. Tanto que tem o emote aí da moitinha, né? Pô. Usar moitinhas. E se tem alguém no grupo que pode ter sorte com eles, é a Tichan. O quê? Usando a mulher? Olha lá, gente. Olha lá. Usando a beleza feminina em pró aí do grupo dos homens aí. Que feio. Ó. Talvez, mas olha. Ela já tá voltando. Caralho. Nada, feio. Tisseram que não viram nenhuma idosa. E me ofereceram emprego. Acho que todos trabalham pro Yavai. É, é. Difficilidade. Vou dar uma palavrinha com eles. Tentei te avisar pra não mandar te torcer sozinho com os caras assim. Ah, mas pô. Os caras não viram? Ó. Mas talvez umas porradinhas faz com que eles se lembrem. Ó. Chiquichu, Sujimon. Sujimon. Eu sujo de presente super. Caralho. Hum. Bom, né? Vambora. Brigão insular. Caralho. Entregador de gás de novo. Ah, né? Resistente a água. Mas não há fogo, né? O cara tá com um budião de gás ali. Pode ser perigoso, tá? Ah, não há fogo. Mas não há fogo. Não há fogo. Vamos lá. Vamos lá. O cara não háSon. Cuidado por mim. Hãaaah! Acho o gaine lá do bacto. E aí E aí E aí ele deu três para nós vou usar um desse aqui vai ser bom não sei E aí 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 Mara que ele chute aqui na de algum móvel Um dedinho O que? Realizar Tem iguais E aí E aí Tristeza né O cara é Júpiter, tá ligado? Caraca, que porra foi essa, mano? O estripador. Cara, na moral, olha isso. Aonde que ele tirou essa porra? O que é isso? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Chuva de Flash. Chuva de Flash. Ops. Cara, acho que dá pra gente vir aqui, né? Fazer os 10 lá, ó. Vamos ver aqui que vai vir, velho. Ó o chat, ó o chat. Ó, vinha um laranja. Ó, calma aí, Scorpion. Vou cortar aqui, né? Porque... Tipo, pra quem não viu nada, nem sabe, né? Pode aparecer. Na hora que aparecer... Vai aparecer. Ó. Sentenciador da morte. Aí, ó. Toninho do diabo. Vou ter que pesquisar. Na moral. Só que eu acho que ele usa preto, né? Toninho do diabo. Ah, é a Toninho do diabo mesmo, gente. Olha lá. Aqui ele usa preto, mano. Isso aqui é algum cara da escola de samba, né? Certeza que... Se você procurar aí vai ser alguém que faz algum samba enredo aí. Pá, tá ali igualzinho. Máquina de cortar. É o Zé Pilantra. Verdade. Bicheiro, bicheiro. Pô, bicheiro. 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 Esse bicheiro, tá? Tem que comer quieto também, hein? Tem que comer quieto também. Vai conversar com essa mulher aqui? Não. Caralho, já cheguei enfiando o celular na cara da moeta. Não sei senhora. Por acaso já vi as duas pessoas? Sabe de uma coisa? Acho que eu vi. Mas tem uns dias... Ah, que ótimo. Deixa eu lembrar. Mas chamaram a atenção porque já era tarde da noite. Foi por aqui mesmo. Estavam bem? Pareciam feridas? Ambulante pespicaz. Desculpa, tava escuro. Deu pra ver que elas estavam de mãos dadas. Você viu pra onde elas foram? Na direção do edifício do cinema. Caralho, que memória boa, né? Caramba, mano. Então é isso? Será que eu já posso te convidar essas mulheres aqui? Eu não lembro que que eu precisava. Ah, cuidadoso. Caralho, velho. Eu não lembro que eu não sei. Mas é o mesmo que eu estou dizendo que o senhor disse que o senhor disse. Mas eu sei como isso. Como você vai fazer aqui, sabe? Ah, você está pensando. Acabou? Onde você está fazendo? Onde você está fazendo? Onde você está fazendo? Ah, onde você está fazendo isso? Ah, não. Quem vai ajudar a gente, velho? Hahahaha. Você tem um cara só de fazer o que se torna. E aí E aí Puta merda Até a Bati Puta que pariu Masa que Sinde Nihon Nem o do que morreu Entendi Pô Tá que nem o Zaza né Férias depois da série Você Agora Tô achando esse amor muito massa Ele é fraquinho mas é meu amigo Que Vem 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 Tô achando esse amor muito massa Não Vem A Vai virar o carro do Yamai esse aí Caralho Meu Deus Pode ser Caralho Feito Caralho Vai virar O Vingadeiros, né, velho? Olha lá, velho. Caraca, tá com a gente aí, velho. Muito doido. Boa. Olha, ainda interage, vai sozinho aqui, ó. Pra desencadear as paradinhas. Ah, achei que ia pegar, mas não te traz. Ah, os caras estão muito espalhados, velho. Tem algum jeito da gente fazer juntar, mano? Um jeito que a gente bate, sei lá, velho. Achei que tem alguma... Granada gravitacional. Puxasse todo mundo, tá ligado? Uma granada de buraco negro, ó. O John Wick entrou pro grupo. Cara, eu vi um vídeo... Esses dias muito top, velho. O cara... Filmou, acho que o John Wick... Não, o Keanu Reeves, tá ligado? Tava lá ainda com o cabelo do John Wick. Aí ele entrando num hotel lá, velho. O cara gravando assim, meio na surdina, velho. O cara, mano... Devo deixar o hotel? Tipo, devo ir embora do hotel, tá ligado? É foda, né, mano? Você vê o John Wick entrando no hotel, você fala... Mano... Acho que é melhor... Melior vazar, né? O cara já ficou com medo, né, velho? É, com razão. É o quê? Caralho, pior que o bicho tá forte agora, né? Já bem que não é contra a gente. Como é que na última luta, ele tava forte até com o apoio da tia da Merenda lá, velho. Tia do Bento, né? Esses caras, na verdade, tão fortes, né, velho? Melhor acabar logo com ele, velho. O que? Não, não. Rapaz... Viu até que o Mago Dava tava começando a curtir novelinha? Eu vi o vídeo dele, na verdade. Ao vivo aqui com a galera. Onde ele falar que tá... Tipo, meio... Um review... Meio mini-review? Onde ele tá até agora? Falta o Heitor, né, velho? Agora que tá apaixonado por personinha lá, falta agora novelinha também. Jork, mano... Caralho, o Heitor ia amar mais esse jogo, né, velho? É tanta zoeira, tanta zoeira, velho. Caralho, mano. Imagina. Tanto que não ia dar risada, mano. Caralho? Caralho? O Edgar, o Pedro... O Edu lá também fez um vídeo recente sobre o... 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 Tá chegando, tá chegando, o povo. Caralho! O... Acho que demorou fazer sucesso no Brasil, porque demorou... É, com certeza, velho, velho. Ter localização mudou tudo, né, velho. Olha o personagem aí. Mais um exemplo, tá ligado? Não adianta, velho. Os jogos são muito bons, tá ligado? Só precisava de uma localizaçãozinha. Eu mesmo virei agora fã da saga, porque teve legenda lá do Like a Dragon, né? Eita! Eita! Eita, porra! Cagou, né? E essa dupla de dois aí, gente. Pô, já quero o Yamai no meu grupo, mano. Permanentemente. Barrendo tudo, vamos ver aqui, ó. Área de inimigos. Vamos lá! Eita! Eita, vem aqui! Não, seu puto! Eu quero que eu venha aqui! Eu já estou com medo, velho. Falei, cara. Eita! Ah, vai, sim, vai! Eita, não! Eita! Eita, não! Essa seta me engana, pô. Eita, não! Tornado de pneu, vamos ver. Esse golpe é bem da hora, velho. Na moral. O bicho ataca bastante na vez dele, velho. Impressionante. Cara, eu acho que você tá em perigo, velho. Acho que ele não vai morrer, né, velho? Ele é o próximo. Se ele atacar a te torcer, aí estaremos em perigo, velho. Bom, vamos tentar. Eita porra. Cara, o próximo vai ser o Yamai. Agora, cê vai. O que? Ele não vem lá. Ele não vem lá. Atei, amarei. O accessories. É verdade, né? Podia chamar alguém, né, mano? o que cura né ele tem que chamar para poder o para mais lá para aí ó boa a vez dela eu vou curar junto com o it aqui velho a nossa matura dessa porcaria velho o e aí e aí ó ele mais com fogo em depois né e aí Vai Amar, reda com esse cara aí, mano. Ah, é lá o Po. O Ichi também. Mas o nível, tipo, você pega especial lá, velho. Caralho, ficou até de noite, velho. Ai. 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 Eu só vou pegar um bachado para o meu país Eu vou pegar uma mão de vocês Vamos lá Você espera, por favor! Eu tenho uma conversa com você Ah? A Cássuga? Ah? O que é isso? 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 e aí o opso a pagar esse foguinho dele né e deixa que é E aí E aí E aí E aí E aí a nossa o tome tá meio fodido né agora que eu vi pô nossa mano ele vai cair por causa do fogo não e agora dá para fazer o equipe supremo com a te torcer velho então pera aí pera 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 cara nem vou usar o skill dela nossa já tem demais né a galera tá com bastante life agora Eu vou me desculpar! Vou puxar com o Adachi aqui, velho. Vamos ver se vai dar certo, né, Nanyamai? É, Nanyamai acho que não deu certo, não. Ai, ai. Ah! 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 Oh, não é. Ah, não. Começou! Hum, eu estou com medo! É, não há, não há! Ah, minha! É, eu estou com os perigos! é melhorar a parada de amizade com a data né o oi 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 oille a guitarra fosse HTTOS e tá em perigo agora também né Cadê pior que eu acho que era outra classe dela né que acabava revivendo né velho e triste Próximo vai ser o Yamai, vagabundo, mano. Corremos um perigo aqui. Tenta provocar ele de novo, velho. Não sei se dá pra provocar... Ah, não dá. Ele é boss, tá ligado? Rapaz, perigo, mano. Agora que ela tá um pouquinho curada, agora vai dar pra rever o nosso mano... Cara, é tanto item, né, mano? Então eu vou ter que, sei lá, poder favoritar alguns, né, velho? Eu não sei se eu colocar PV vai ter... Deixa eu ver aqui, PV... O que vai tá em cima, tá ligado? Porque não é que ele recupera PV, né? Cara, combate, não... Estado, ah, tá, Estado, dá bom. Um benefício, recupera 400, então. Cara, eu vou chamar isso aqui, ó... Nem é porque eu acho que vai precisar, mas porque... Pra dar aquele rank de membro ali, velho. Subir logo essa bagaça. Há, tá ligado. Não dá pra pegar... Se inscreva no canal, eu já vou deixar pra... Pode, Breno. Boa noite. Como você tá? Como você tá? Tá ligado na minha casa. E o que você tá? Eu vou deixar? Está ligado na minha casa. Eu vou deixar. Eu vou deixar! A primeira Brindade, me despeçando bem. Essa é a curinha dela aqui né oело da que vai ser o próximo provavelmente vai ser o sapato do e a mãe depois dele né velho vou curar o ui tizinho e aí eu vou usar um daqueles negócio aqui remove os status negativos né a data continua sendo a lei em qualquer outra chance remover o inimigo da luta mas você não vai conseguir causa dano tirar essa defesa dele aqui está brabo em só porque eu falei que tá fraco agora está tá que tá né o op o op o cara oi tizinho Tchau, tchau. Suri a ele, né, véi? Muito esquentadinho. Ficou uma tunzada na cara, véi. Caralho, curou o Tommyzinho todinho. Caralho, deu em área isso ainda, véi. Na moral. Mano, esse golpe foi muito perigoso, cara. Que isso? Caraca, véi. Ah, esse aqui tira as vantagens que ele tenha, mas acho que agora não tá de boa, né? Caralho, tome. Já tá na bosta de novo, véi. Cara, acho que eu vou curar a coelha e o mamezinho cura outro, mano. O Tommy já apanhou demais nesse último ataque dele, tá louco. Rapaz, tá quase, tá quase. Eu já finalizo agora, mas vou deixar a pauta. E aí, o que é que é que eu vou curar? Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menino mal, menino mal, menino mal. Pronto. Toda ensavoada ali, véi. Uau. Cinto, cinta do dragão, véi. Caraca. Olha lá, o Tommy e o Adachi pegaram o level 24, véi. Agora vai ter o especial. Dança das sombras. Olha lá, o Essencio do Arauto das Alveiras. Esse é o meu novo coelho. Tinha mais forte. Essência do Evitamento. Papai, ó de novo, Yamai. Pelo amor de Deus, cansa, não? Não, Yamai. Aratamente, peraí. Me mande a mão. Me mande a mão. Se você for a mão, se você for a mão. Para, Vegeta, ó. Para, Vegeta, ó. O que você for a mão? Por favor? E aí, eu vou prazer. Se você for a mão. E aí, eu vou te dar, hein? Eu vou te dar, hein? Então eu vou te dar. Tá bom. Al will, então, a senhora. Vou te dar. Eu vou te dar. É bom, agora, Yamai. A grabbed um. Então, eu vou te dar sim. E aí, eu vou te dar uma palmação. Sim. A idosa. Respira, é a sua. Os irmãos... A idosa. O que é? Conta, você está na minha cara. Minha, você é o melhor caso, não é? Oh... Então, tem que falar. Um pouco mais difícil. Outro, hehehehe. O que você está falando? O que é isso? Se você não quer dizer nada, não é? O que é? Tomi, o que é isso? Não sei se eu. A gente pode amar, ué. Nossa, essa parte fica bem legal à noite, né? Acho que agora já dá pra enfrentar o cara lá, né, véi? Ah, que conversável. Comprar alguma coisa é safado. Vou começar a comprar isso aqui pra tirar a embriaguez, véi. Olha, eu encho de item aqui o... O Ichiban? Aí depois fica ruim, né? Mas é bom, né? Olha, esses aqui cura 300, tá ligado? É baratinha, tá? Combinado de sushi, pera 800. Bom, por enquanto ainda não precisa, né? Por enquanto ainda não precisa, né? O que é você? É barata, né? É barata, né? É barata, ó! Era sushi do limbo, tava escrito ali? É verdade, né? Nossa, mano... Sushi bar limbo. Caralho, é velho. Sabia que vocês tinham feito um sushi bar, não. Muito bom, muito bom. Sushi bar do limbo, limbo os do cu Melhor a gente dar uma recuperada na galera aqui, né? Usar o tauriner, velho Nossa, ela tem só 140 Tem também 140 Pera aí Olha isso aqui Que aí, que a gente compra mais Gente, aguenta aí rapidão Tá bom, gente, bora, bora Oh, mano, bem na hora que eu entrar aqui, velho Vou fazer um furacão de sabão em vocês então Já tá ido no domain, né? Cara tóxico Ih, ele é direto pro Twitter? Aqui ó VRAW Tem que cortar Com lâmina afiada Pera aí Ai, o cara me deu uma cingada Caralho Mancha tatuada, o cara quis fazer uma tatuagem forçada na gente, é isso mesmo? O ladrão e vacilou O ladrão e vacilou? O ladrão e vacilou O ladrão e vacilou Nossa, será que ela tá escondida aqui esse tempo todo? E por que você tá procurando essas duas da foto? Bem Tá vendo a mais velha? Acho que pode ser minha mãe Parece que o submundo inteiro do Havaí está atrás dela Até o Yamai tá procurando ela até pouco tempo A vida dela tá correndo perigo Por isso que a gente tem que alcançar ela e rápido E você É mais um criminoso atrás dela? O que faria se a achasse? Ela sabe, né? Ela sabe, gente O plano é levar ela de volta ao Japão Conhecendo gente que pode fazer uma transferência segura Olha, qual é a sua, madame? Desempuxa Sabe onde ela tá ou não? E se eu souber? Tá falando sério? Pra eu falar, todo mundo vai ter que fazer borboletinha no cóccix Ó Tatuadora, né? Espero que não esteja zoando aí com a gente O que você tá dizendo aí, rapaz? Ó O amor deus, desculpe-me por eles Mas a senhora quer nos contar alguma coisa? Pelo menos um de vocês tem bons maus Pois bem Por favor, a gente tem que encontrar ela Essa informação não será de grau Ah lá Vai ter que fazer a tatuagem Ai ai Quero 10 mil É que nem no set lá tem que ter uma grana, né? Subir mundo inteiro do Havaí, como você disse Quer dizer Que vale um bom dinheiro Velha filha Da fruta Vocês que sabem Vou ver se as gang pagam mais Caralho, achei que era amiga da Karen, velho Você não faz essa oferta pra mais ninguém, né? Não fez, né? Não, parabéns Vocês são os primeiros A senhora não vai querer se meter com aqueles caras As gangues aqui não negociam Eles torturam você até arrancar a informação Nem o Palecana vai confiar Aí tô, né? Peraí Você quer 10 mil, né? É muito Mas pelo menos não é, sei lá 100 mil Pode ser então? Aí ela... Não, então eu quero 100 mil Aí ia ser fora Isso, cara Você não tá realmente considerando isso, tá? É uma aposta arriscada, eu sei Mas... A gente tá sem saída Juntar essa grana vai levar um tempo Mas... Se a gente... Se essa é a nossa maior chance Temos que tentar Ah... E antes que alguém pergunte Eu não posso pedir empréstimo Todos os bancos já me conhecem Imagine aí Não se preocupe, vamos dar um jeito Pô, a sorte que eu já tenho, né? Esse dinheiro Acho que ela tá testando a... A determinação Ela não vai querer o dinheiro de verdade Olha, eu tô com 25 mil aqui, pô Consegui Voltei Fizeram o Pix aqui, velho Ai, ai Hora, hora, hora Trouxeram o dinheiro Isso mesmo Foi estar surpresa Eu disse que a gente ia conseguir Descumprir essa parte Agora é só... Sua vez Tá me ignorando mesmo, hein? Ó Que é? Vocês tinham razão Se eu levasse essa proposta pras gangues Eles me torturariam Por que vocês não tentaram arrancar essa informação assim também? Olha, a gente pode até estar numa corrida contra os bandidos e tal Mas... Eu quero poder encarar a canessã sem peso na consciência de ter feito mal a uma senhora pra procurar ela Cheguei até... Cheguei a considerar por um instante É, foda Se eu tentasse, ela te apagaria com açúcar Amanhã à noite Nós docas perto da... Rua do Porto Só isso Vocês vão ver Agora... Fica fechado e vamos embora Docas perto do Porto, tá? Tá, agora pode devolver dinheiro, né? Era tipo um teste, né? Né? Era, né? Não? Droga O Yakuza sempre dá um jeito de arrancar dinheiro da gente, né, mano? Mas dessa vez foi pouco No 7 que era os... Tal 3 milhões de yenes É que era... Seria os 30 mil aqui, né? Dada a conversão que o jogo faz aí Happy, happy, happy Vamos ver se ele pode apreender alguma coisa não Fora que eu tô quase pegando 24 de samurai Mas aí eu fico trocando, pô Aí o cara pega um bagulho também Happy, 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 happy Sabe que eu completei um ar? Não, né? Mal tira o foto, né? Caramba, isso aqui vai ser foda Ah, porra Telectum Ah, mas tem o estilo Agora, acho que eu vou aprender o bang bang Será que você sobrevive? Pensa na batalha de arma d'água Não trate isso como uma mera brincadeira de criança Percorre a linha de full Trocando tiros como se fosse um pistoleiro dos tempos de Far West Até os adultos vão querer sentir a adrenalina desse jogo De encharcar ou ser encharcado Let's, Arohapi Happy, happy, happy Droga, essa música não sai mais da minha cabeça É, essa aí que tem no karaokê dela, né? Ainda bem que na Bahia aí, né? Ainda bem que na Bahia aí, né? Ainda bem que na Bahia aí, né? Hum Ai, meu Deus do céu Apropriação Cultural, hein? o pior que cara todo ano aparece uma mesma mulher lá falando ai gente não pode veste de samurai ou geisha proteção cultural sempre a mesma querendo fazer parte do clubinho dos oprimidos mano ai corta para o japão os caras alugam roupa para você se vestir estrangeiro se vestir essas paradas os pontos turísticos o japão exporta tudo a cultura deles se eles pudesse nominar a porra todo mundo ia estar de samurai e geisha hoje o maior produto de exportação do japão é a cultura velho tá ligado foda ai corta o japão lá eu to befest em todo ano um monte de japonês vestido de alemão tá ligado ai tem agora o kawaii uma tendência nova ai ai cara mano sério esse papo ele dá uma preguiça cara cara que nossa o chato da porra mano puta que pariu mano não sei como que a galera da 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 foto umas coisas dessas né é foda vai visitar a ilha cara não sei provavelmente não mas que que a atavam voltar pra cá então tem coisa lá para a gente fazer né eu quero ver o bagulho do adatidos mano f pelo amor de deus não achei você já tinha esquecido essa porra até que demorou né eu nem vou trocar de classe lá agora não faça o que né cara o papo eu sei que você já tinha esquecido é por ninguém tinha falado até agora é falei mano vou ficar quieto e cadê ó essência deve também na direção inspira um tomizão a inventar sua própria técnica de artes marciais causa dano a inimigos com chance de reduzir a defesa deles e eu vou pegar pelo menos mais de um né isso é legal né opa E aí ai ai é bom quem abre mas a gente parece Ah! Ok. Tinha uma surpresinha no final, véi. Que merda, cara. Que merda. Ai, ai, ai. Ai, cara. Você prendeu no final, né? Opa, a essência da sucção espiral. Olha o vagabundo ali, fica botando fogo em mim, véi. Agora você é colega de Roberto. Eu tenho que aumentar a inteligência, véi. O que que eu falo pra aumentar a inteligência, gente? Eu não vou ver isso, não. Vamos pra cá. App? Sério, gente. Boa, não. Depois. Boa, sabe o povo aqui? Pra ver se aprende mais coisinha, né? Tem que fazer com a Dat, véi. Pra ele poder participar do Golpe Supremo, né? Opa. 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 Se fornece, você não se sentezinha, né? É, isso? É, eu acho. Eu acho que não estou em casa. Tem que ver. Ah, encontrou a ex-mãe lá, caralho. Oh, tí, né? Mãe, eu quero ver o que você está ali. Eu não sei encontrar. Eu não sei encontrar. Eu acho que o que você está aqui no dia em Há e em São Paulo. Eu só estou vendo isso, mas eu não sei. Você não pode me dar o que você está aqui? Eu não posso me dar o que você está aqui. Eu não posso dar o que você está aqui. Ah tá bom né, pelo menos tá feliz Foi de tudo que aconteceu né velho Cuidado Amaral, agradeço por eu estar bem E aí É isso aí Esse cat, pô, ele tá bem deixando, né? Caralho! Pegou na ferida, hein? Que isso? Que garboso, né? Que garboso, né? Que garboso, né? Que garboso, né? Que garboso... Que garboso, né? 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 Aqui... E... Vambora! Pois é, o Itch é meio desastrado Pra essas paradas Opa, pera Quero pra descansar aqui mesmo Pelo jeito, tá vendo? Garboso então é elegante O cara é elegante Pô, já anoiteceu Melhor aí o ponto de encontro Cadê a Tietchan? É, boa pergunta Ah, eu já abandono a noite Já pedi desculpa Tá tudo bem, então vamos aí Rapaz Acho melhor fazer a conversa com ela aqui Antes de ir, gente Tô sentindo Sentindo o perigo E não vai dar não Não, dá sim O perigo E o caos A dire a tietchan Eu gostei É, gente Então, eu sou um homem que está aqui, e eu sou um homem que está aqui. É isso aí... Isso é um estranho. Então, você veio para a Há-Wai e para você? Primeiro, eu estava com um homem que se encontrou na casa de Akanes. E depois, eu acho que... Eu sou um homem que está aqui com um homem que está aqui. Um homem que está aqui com um homem que está aqui? Não tem ninguém, certo? Ah... Por que ela queria entrar lá nos bandidos mesmo? Por que ela queria entrar lá nos bandidos mesmo? Por que ela queria entrar lá nos bandidos mesmo? Tipo um mordomo, teve uma babaca, que tipo de defesa pessoal você aprendeu? O que você achou? O que você achou? Sim, eu estava juntando todas as coisas, mas eu estava arrumando para me. Eu estava acostumado com o professor. Eu estava acostumado com a dança. Eu estava acostumado com a dança. Eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então, a parte de mim foi ensinada para eles, né? Porém, a gente já está aqui em Háワイ, né? Eu sou o nome do que eu sou. Então, você está preocupando com você agora, né? É claro, quando eu estive aqui em Háワイ, eu também estava vendo a minha face, mas... Eu não sei se agora, então eu não conheço agora, então eu não conheço hoje, 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 então eu não conheço hoje. E aí 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 ai 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 já tá no cachorro acho que não faz diferença isso mas tudo bem recordações tristeza né cara das trap que eu já caí cara foi tudo trap isso aqui mano isso que é foda tá ligado vamos dar a fotinha aqui velho ai meu deus tomei bro platina agora velho vou colocar 5 mil pontos mano pera ai pronto vamos ver gente cara eu já esqueci o que que ó grava ai gente empresário animado ouvir música ler ta ligado vou pegar aqui o platina foda vou mostrar a mão só sofre de novo ta konichiwa meu nome é naomi faço faculdade procura um relacionamento sério não quero nada casual gosto de gente focada no futuro minha ideia é passar no concurso público meu passatempo é ler a vida noturna jogos de azar etc me dá nervoso então tenta evitar meus amigos dizem que sou séria demais quero aprender a me divertir espero que possa me ajudar ok oi meu nome é mary oi 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 Eita, já quase veio foto Ocupação O que é empresário, né? Não se importa Posso começar perguntando uma coisa? Queria saber do seu trabalho O que você faz? Agora sou empresário, velho Sou médico Ok, eu vi, né? Já que ele era, né? Legal, melhora muito um pouquinho todos os dias Deve ser tão recompensador Bola dentro Eita, aí vem Vai vir a primeira trap já Ainda sou estudante Mas acho que estudante, caralho Cara, isso é tão esquisito Muito obrigado Ai, ai, ai Não sei, né? Me estranha, né? O que é? Tá Tempo livre, gente O que é? Aposto Curta a vida Nada melhor do que ficar deitado Essa aqui é a que gostava de ler? É, né? Ficar o X, né? Mas aí Nosso perfil tá a ler, né? Bora ler também Os livros lá portam pra milhares de mundos diferentes É bom demais Eu vi que você colocou esse interesse no perfil Isso me chamou a atenção Ah lá Quer saber? Um dia a gente não conversa sobre o nosso preferido Eu ia adorar umas recomendações Pra ela souber que a gente só lê mangá O que? Eu disse que espero encontrar alguém pra sair Mas esse é Parece que todo mundo Só quer algo físico Sabe como é, né? Se é assim também, Casca? Porque eu procuro um relacionamento sério Sou tão sério quanto um ataque cardíaco Entendi Eu quero que você saia que pode confiar em mim Acredita em mim Já cansei desse jogo Quero algo real Eu cansei desse jogo também, velho Tipo, de x, velho Cansei desse app Já quero logo algo real, velho Você sente o mesmo que eu? Que bom, você é o cara ótimo Falou, gente Sinceramente é algo que eu valorizo muito nas pessoas Tem a sensação que podemos ser honestos no mundo Ai, velho Que constrangedor, velho Na moral Ai, velho Que constrangedor, velho Na moral É muito importante pra mim Eu amo todo tipo de literatura Eu gostaria de um parceiro que seja assim também Que tipo de livro você gosta? Ih, rapaz Volta a mangá? Romance Ensai a cadeia Se tiver palavra eu devolto Eu acho que não consigo largar um livro incrível Que se chama Naomi Sun Nossa É o nome dela Eu gosto de livro de uma qualidade mais picante Cara, eu vou muito no B, velho Vou muito no B, gente É uma velha da biblioteca Vou no B, mano Pela zoeira, gente É trap mesmo, pô Todo mundo sabe E você está me lendo, é? Primeira vez que eu escutei Eu tenho um charme diferente É, não foi excelente, mas foi ótimo, pô Foi ótimo Ai, ai, ai Bora Agora eu comecei a sentir algo por você Eita, pô Dei perguntar Mas você também sente algo? É agora, hein, gente Cadê? Falaram que vai ficando mais lento, né? Vamos ver Caralho, tem até um negocinho ficar olhando isso É Tá aumentando o bônus ali, ou tá perdendo? Tá perdendo o bônus? Acho que tinha um bônus, né? Fica mais lento mesmo Bom Uma boa dica do chat aí, ó Tá vendo? O chat às vezes manda uma braba Obrigado Mas perde bônus então, né? Melhor que mandar, ó Que pena lá, né? É agora, hein, gente Vambora O que é o bônus? Cheirão E é Oprar Ó Oprar Descubar g É Tá Vamos lá Cascar O que é que a música mudou? O que? Será que é advert... Que isso? Que porra é essa, cara? Será que não tem surpresa, não? É o que? Pera, mano. Não, deve ter alguma coisa errada, não é possível. Mano, do céu, velho. Caralho. Não ficou mais desaito, não. Ichiban e Asaeko, velho. Mano, o que que tá acontecendo, mano? Eu só tenho seis anos, cara. Meu Deus. A música entrega, né, então. Caraca, velho. Valeu o dinheiro em investir, o quê? Nossa, finalmente, cara. Finalmente, cara. Deu alguma coisa certa isso aqui? Rapaz. Depois de quantas tentativas? Acho que essa foi a quinta, sexta? Caralho, mano. Pô, I'll be back. Um dia aí. Caraca, velho. Que loucura. E tem mais, né? Gostou do date, cara? Não. Não sei nem, vai que amanhã tá espiando aí, velho. Ai, velho. Foda, hein, mano. Caraca, então. Eu achei que seria tudo trap. Eu achei, mano. De verdade, já tá achando. Cara, acho que eu vou aqui, ó. Que nem sugeriu, velho. Mas foi. Foi, finalmente, né? Caraca, mano. Foi de tanta tristeza. Isso aqui era o quê, velho? Meu Deus do céu, velho. E fazer todos os dias agora? Vocês são... O próximo vai ser trap, velho. Isso aí é só pra enganar. Pra gente ficar no... Caraca, que porra, cara. O que você fez? Não, o internet foi destruído. O que você fez? É... 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 Você tem que conversar, né? Cara, tem um maluco com um negócio diferenciado ali, velho. Guilherme é um alemão. Tá acima daquele roxo lá? Vou salvar, gente. Mas, tipo assim, quando é missão secundária, é que a gente perde dinheiro, tá ligado? A gente, tipo, tem a escolha de usar dinheiro pra se recuperar e tentar de novo, mas pode só... Opa, pariu. Caralho, pera, pera, pera. Tá no máximo, tá no máximo. Ué, mas aqui ficou mais forte. Ah, tá. Os caras que tinham falado que poderiam aparecer, né? Já que eu vou estar no mesmo nível que ele, velho. É, então, é uma trilha verdade, né? Que nem no Gaiden lá, velho. É uma trilha verdade. Vai, né? Pra quem encontra... Aguinha, né? Quer dizer, era, né? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tá animado, ó. Entrou na zona. Todo mundo se preparando. Caralho, acerto crítico, velho. O que é que aqui lá tiraria a defesa? Ih, gente. Não sei se vai dar, não, hein? Quer dizer, dá, dá, né? Mas... Porra. Ah, não. Esse aqui... Esse aqui que é o de quebrar a defesa. Errei. Vai dar, vai dar, vai dar. Que porra. A gente tá batendo forte, hein? Poder extremo. Que vai ser bom. Rapaz, quase matou ele. Tem que ver se eu vou aguentar aqui, ó. Eita porra. Eu vou agora terminar. Foi uma boa luta. Foi uma boa luta. Assim que você ainda conseguiu não cair numa trepa no Valentine's Day. Olha aí, é verdade. Nossa, seis mil. Rapaz. Deu dinheiro, hein? Você ficou ainda mais forte do que antes. Como consegue fazer isso? Te pergunta a mesma coisa. Achei que ia te derrotar no último round. Que droga. Mas, ao mesmo tempo, nunca me senti tão vivo. Valeu, Ichiban. Por tudo. Eu digo mesmo. Pô, agora eu tenho que chamar ele no disco que ajuda, né? Você é da hora, velho. Sabe? Aposto que teria vencido se tivesse acertado aquele soco. Eu vou reclamar agora. Ganhando ou perdendo, você não deixa de ser um lutador foda. Aprendi muito contigo. Até algum dos seus golpes assinatórios pra falar a verdade. Opa, pera aí. Tipo, isso não é violação de direitos autorais? É você que filmou a luta dos outros sem permissão. Poderia dizer a mesma coisa. Ah, é. Eu posso... O que aqueles caras queriam fazer? Ah, só uns streamers de quinta categoria querendo... Oh, o que é isso, mano? Eu senti ofendido. Ah, é. E eles viram que as minhas lutas contigo estavam bombando. E provavelmente queriam surfar na onda. Deve ser recusou. Ah, mas é claro. A gente dessa lá faz tudo por cliques. Só produzem baixaria. Aí a gente agora naquele app desgraçado lá, né? Não é o tipo de coisa que eu quero fazer. Meu tema agora é mostrar como a luta de verdade pode ser... Aliás, acho que vou... Pô, pior que eu não tirei nenhum print daquela hora, mano. Vou ter que ir no programa de edição lá. Já sei o que usar na thumbnail. Pra atrair uns cliques aí de uns emocionados, né? Já vem com a mão na marcha já clicando no vídeo. Eita porra, queita porra. Tá certo. Parece que você sabe o que quer. Preciso saber, cara. Se eu não soubesse selecionar o meu conteúdo, os fãs notariam na hora. Tem clipe? Não, mas depois eu pego ali pra onde são com a qualidade, né? Ful. Ser produtor não é fácil, ó. É, você deve ter que ficar de olho em muita coisa. O jeito como os caras estavam falando me fez pensar. Eu percebi que, até recentemente, eu não era tão diferente deles. Aproveita e descobre o nome da atriz. É na Homem, pô. Eu tratava brigas como um todo na vida. Dizia que queria chamar atenção e espancava os oponentes mais fracos. É, é. É. Com certeza não é, né? Mas... Sei que tive um déjà vu. Pra lá de vergonhoso. Você não é mais assim, né? Isso. Agora eu tô bem mais perto de me tornar o tipo de cara que eu realmente quero ser. Devo muito isso a ser cascada. Tá, beleza. Eu vou treinar um pouquinho, mais um pouco na Bahia antes de voltar pro Japão. Se quando você resolver voltar, me avisa. Podemos combinar de encontrar e comer alguma coisa. Ah, achei que ele ia virar a disque ajuda aqui. Mas ele vai ficar mais um tempo na Bahia, né? Vira um disque ajuda aí, pô. Os caras gravaram, né? Desgraça. E se achar o tal... Ah, ele mudou desde que saiu do Japão. Aquele olhar foi demais. Ai, ai. Mas que merda. Se ele aparecesse em um dos nossos vídeos, nossa vida boa tava garantida. Não esqueça, rapaz. Só temos que seguir o plano B. Ih, rapaz. Caraca, achei que ia acabar isso. Talvez tenha continuação, pelo jeito. Ah, beleza. Aprendeu o combo de nocaute. Caralho, tossou o pô. Ai, ai, ai. Bom, era melhor ter ido no restaurante, né, velho? Aqui, ó. Tipo aqui. Bora ficar bebum. Opa... Opa. 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 Obrigado! a gente estamos para aqui para essa área que vai e beleza e belezinha em e belezinha a nossa cura bem almazena atrás quando puder não sei se é revanche não acho que os caras devem ter aprontado alguma coisa eu acho que precisar de ajuda velho acho que vou lá de novo vamos lá velho ai 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 foda é foda que os caras vieram nesse leve ai mano ta aqui de boa eu é castigar um homem enfrentando o futuro então vai me dizer o que ta acontecendo você não ta querendo outra revanche né não foi você que me chamou para vir aqui e então né igual mariposa direto para o fogo adoro ver como são leves quem são esses são os trouxos que estavam insistindo para eu fazer um vídeo idiota agora entendi resolveram fazer uma armadilha demorou tanto assim para perceber pois agora agora é tarde vamos filmar a gente cobrindo vocês de porrada tem noção da besteira que falou muito muito mas você não tem um pingo de chance podia ter salvo agora porque normalmente não teria mas acho que temos um jeito de digamos ficar em pé de igualdade com vocês ah mas ele ta com o cara aqui o cara vai ajudar a gente a descer ah mas pior que a gente ta não lembrar seu grupo né somente o canal foda se ele e o canal isso não é questão de confiar a gente só precisava criar um conteúdo novo pras lato não pô só quer saber de violência de porcaria esfaqueados tiroteios esse que da manchete carai ii papai a arma nas cenas é perigosa hein Caralho, apelaram, velho Somos amadores, não vá Achando que vamos seguir regra alguma Caralho O cara tá nerfado, gente, e agora, hein? Pior que eu nem salvei, mano Caralho, sai pra porrada, louco Caraca, vai ter gente, hein? No senhor Caraca Caraca Que é, mestre da defesa Nossa, muito bom Muito bom Droga Tô quase morrendo, velho Bom, vamos chamar uma ajudinha aqui então, né, velho Cafézinho Não sei se vai curar o outro Ah, não sei se vai curar o outro Ah, os caras bateram bastante, velho Caras, os caras bateram bastante, velho Caras, os caras estão 10 níveis acima, nossa, nem viu Caralho, então fodeu Mas o Asakura tá batendo bem, velho Manda um Ichiban aí, velho Metrador de exato É, 43 mesmo Caralho, velho Tô servindo de tanque aqui, ó Traindo os golpes dos caras tudo Mesmo defendendo, tá atirando bastante, cara Nossa Ah, isso aqui que a gente aprendeu, né, com ele, ó Nossa, é o mesmo ataque Cara, é muito café, né, vamos passar mal, velho Top, eu servi só de tanque aqui, né Ai, ai Mas vamos lá, velho Vamos ver Que nível, será que ele não tá acima, hein Caralho, que solcão da preula, velho Não, os caras só vêm no Ich, ó Pra bater, velho Tá fofo É muito ataque, mano Caralho, se eu não der a defesa perfeita aqui, fodeu Olha lá Praticamente morto Vou morrer Caralho, é muito ataque, velho Puta que páreo Fodeu Pior que eu voltar aqui, eu vou voltar antes da tela, antes de enfrentar ele, né Vou tentar, vou tentar mais uma vez Os caras podiam tentar bater no Sacro também, né, porra Se não defende, é muito pior, é muita gente, muita gente pra bater, olha lá Nossa, eu tô pegando fogo, já era Que merda, eu devia ter salvo antes, cara Esqueci, tá ligado Mesmo se eu defender, você ia morrer É, aqui tá fora, é muita gente batendo, velho E ele só bate no Ich, velho Não tem como não Game over, yeah Não tem nem chance, pô, de atacar Foda que vai voltar antes da luta dele, cara Que porcaria Belezinha Passamos lá o mano Agora vamos pra missão Então lá não vou voltar tão cedo, né 43 a galera lá, né, velho Tá louco Agora o problema vai ser aqui, né Mas tem gente roxa, velho Pera Ainda não chegou Olha, ela pegou o dinheiro e fez a gente os maiores otários da terra Baixa o nome dessa voz, sua voz irritante Eu pensei que fosse fantasma Eu fiz tudo que a senhora pediu Cadê a caneta? Primeiramente, aqui Ah lá, devolveu mesmo Ufa Sabia Ai meu Deus Eu não tô tão dura assim pra me aproveitar dos maiores otários da terra Então pra que juntamos esse dinheiro todo Vocês nunca ouviram falar de pagar pra ver? Só um pequeno teste Obrigado por tomar tanto cuidado E por devolver o dinheiro Entrem Entrem É, vamos pra Ilha Dondon Ela tá escondida Eu não falei que é aquele bicho vermelho Vai dizer que ela tá no submarino O senhor Começou, como é que é isso? Não é o mar do meio Eu já fui para o toile Mas não é um grande que eu falo Não é um grande que eu falo Então Eu estou aqui Hum? 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 Luz a cara Cochê cruzo Anta Ima Secai de信用できるのは Ainta tach da Daからここへ連れてきた Cora Ataしにとってもかけだ E oくわかんねが Ata 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 oi Ika Ika Ja Ata Ika Se você não quiser, você não vai ter uma olhada. Se você não quiser, você não vai ter uma olhada. Mas... A coisa importante em Hawaii é... ...mão vai ter uma olhada. Hum... Hum... Masa que... Ah, 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 Rani-chan? Akane-san? Sim. É o primeiro lugar, Kasuga Içban. É, ele vai trazer ela para a cidade agora. Não é melhor deixar ela lá, não? É igual a Tazana, pô. É. É. Então, essa garota é a verdadeira de Brice? Vamos lá, vamos te dar um abraço Bem... Bem... Bem-vindo... Lani... Eu sou o Kassu Gatteim, o Kassu é o primeiro Obrigado, Lani-chan Obrigado, por favor Obrigado Você é o Akane? Sim Eu sou o Kishida Akane Eu sou o Kishida Akane Eu e esse filho, me liguei um pouco de medo Desculpe Eu estava sem ensinar a hora para ver o vídeo, né? Eu sou o Kishida Akane Sim, não sei se preocupar E se você quiser E se você quiser, você pode me ajudar a te ajudar a te ajudar? E se você quiser, você pode me ajudar a te ajudar a te ajudar? Eu vou me ajudar a te ajudar a te ajudar Eita, não sei... Eu vou me ajudar a te ajudar a te ajudar a te ajudar Eu sou Despite essa litung, não sei... Eu não sou... Eu nunca prometho Mas imagina... Isso ... Isso é verdade Eu não sei, não sei... Deixa você fazer um proponuição acúmer Mãe... Mãe... Claro... Eu também tenho muitas coisas sobre isso, mas... Primeiro, vamos recuperar a segurança da segurança. Isso é o primeiro lugar. É isso aí. O que é que o dinheiro está chegando, eu não sei se sentir com a Blyce. Ei, o que? Você tem que ir para a Japão? Sim... Então... Vamos lá, vamos lá. Não é muito mais quente aqui, mas... O que é que você está com a Blyce? É... Se você irá, a Blyce pode ser confortável. Sim... A Blyce pode ser confortável. Não pode ser confortável. Sim... A Blyce também é um lugar bom para a Japão. Sim... Então... Vamos lá... Ok. Então, não vá chune. A gente vai ter um amigo na parede. Entonces... Um amigo... Um amigo Maria... Este homem está atajada em cima da cidade. Um amigo Maria... Um amigo Maria... Um amigo Maria... Um amigo Maria... Eu, Kiyo-san, já pensei que o Kiyo-san é muito difícil. Por favor, por favor. Kiyo-san? Eu, sim. Oh, que legal! Eu acho que a Tati quer, hein? Dá umas bitoquinhas com a lenha. É verdade, certo? Então, um pouco me liguei e perguntei. É uma flor, né? Então, né? Lembra do começo do episódio, do capítulo, né? É... Ela entregou o esconderijo, gente. Puta merda. Eu vou levar para lá. Eu vou levar a casa para cá. Você pode deixar de me enviar a車? Me dá para sair daqui. Eu vou levar a casa para o seu pai. Eu vou levar para a casa para o seu pai. Eu vou levar para a casa em casa. Você vai levar para a arma para o seu dinheiro. Você vai levar para o seu carro. Eu vou levar para a minha irmã. Melhor, né? Melhor, né? Beleza. O pessoal tá trazendo o carro. Faça o que precisar antes do prontinho. É só me avisar. Estiverem prontos. Tá, né? Entendidim. Gente. Então é isso, né? Deu três horinhas de novelinha. Só passei um pouquinho. Bora, personinha? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.